Olha aqui, gente, o Godrão deve tá fazendo alguma coisa, gente, mas o Godrão é muito lindo, gente, olha, ele é aquele cara que tem um queixão assim, mano, aqueles queixão bem chique, mano, o celular tá se carregando, mano, por que que essa tela tá preta, viada? Mano, o Godrão é muito lindo, gente, ele tá com esse cupom aqui que eu queria muito, mano, ele tá muito bonito, ele tá parecendo aqueles galã do TikTok, galera, sabe aqueles galã do TikTok?